Legal! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode melhorar as suas campanhas de publicidade tanto no Facebook como no Instagram, no YouTube, enfim, em qualquer rede social que você esteja hoje executando uma campanha de publicidade online, beleza? A dica de hoje é sobre comece com valor. O que isso quer dizer? Simples, as pessoas estão no Facebook, no Instagram, no YouTube, não para comprar. Elas não estão entrando no Facebook, no Instagram, no YouTube com o cartão delas na mão. Simples assim. Então se você quer vender algo, o primeiro contato que você tem que ter com essa pessoa não é o de venda. Você tem que dar alguma coisa para essa pessoa para que depois você tente vender para essa pessoa. Você tem que, de alguma forma, se conectar com essa pessoa e essa conexão não pode ser de venda propriamente dita, tá? Vou dar para você alguns exemplos. No mercado digital, se você vende um infoproduto, se você é um afiliado, enfim, já é amplamente divulgado que você precisa ter uma isca digital, tá? Essa isca digital pode ser um e-book, pode ser uma aula, pode ser uma palestra, pode ser um podcast, enfim. Um artigo, um vídeo, um vídeo como esse, tá? Esse vídeo também pode ser considerado como uma isca, né? Eu estou dando para você um conteúdo e depois eu posso fazer uma campanha de remate para você vender. Então você pode executar essa campanha antes de vender. Então você vai dar uma coisa para essa pessoa, no caso uma isca digital, para depois você tentar vender para ela, beleza? Beleza? Segundo exemplo, imagina que você tem uma loja física, sei lá, uma loja de roupa, vamos dizer assim, tá? O que você pode dar para essa pessoa antes de tentar vender? Você pode dar também os formatos de iscas tradicionais que a gente tem. Vídeos, artigos, conteúdo. Como você pode fazer isso? Imagine que você tem aí uma blogueira ou uma pessoa da sua cidade ou uma pessoa famosa, tá? Você pode analisar o look daquela pessoa e depois recomendar alguma coisa que você vende na loja. Por exemplo, veja as tendências para esse verão, veja as tendências para o inverno. E aí você vai postar uma foto de uma pessoa famosa. Obviamente não precisa estar usando as roupas que você vende na loja, mas você pode detalhar ali as cores, o estilo de roupa, blusa, saia, enfim. Tudo que contém ali naquele ambiente que você vai entregar para aquela pessoa e mostrar valor para essa pessoa. Obviamente depois você vai vender os produtos, tá? Então essa isca tem que ser conectada também com aquilo que você vende, tá? Esse exemplo é bastante fácil de entender e você pode ligar a qualquer nicho de mercado que você vende, tá? Vendo, sei lá, imóveis, beleza. Você pode dar um guia para essa pessoa de como comprar o seu primeiro imóvel no Minha Casa Minha Vida. Qual o melhor piso para você escolher para a sua casa. Dez pontos que você tem que prestar atenção antes de comprar um apartamento ou uma casa, tá? Que são nichos diferentes. Uma pessoa que compra um apartamento não é a mesma pessoa que compra uma casa, tá? Então você tem que fazer essa segmentação, beleza? Então essa é a dica que eu tenho para você hoje. Se você está começando a fazer uma campanha de publicidade online no Facebook, no Instagram ou no YouTube, ou se você já faz, presta atenção nisso, tá? O primeiro contato com as pessoas que ainda não te conhecem tem que ser de troca. Tem que ser algo gratuito que você vai entregar para aquela pessoa para depois você tentar vender para ela. Obviamente isso acontece porque as pessoas não estão na internet para comprar. Então se você fica só tentando vender para as pessoas, você é aquele vendedor chato. Que eu tenho certeza que nem você gosta, que fica ali te cutucando. Compra de mim, compra de mim, compra de mim agora. Ninguém gosta desse cara. Então não seja essa pessoa também para os seus clientes. Dê algo primeiro para essa pessoa para depois você tentar vender algo para ela. Forneça alguma coisa, um conteúdo, forneça fotos, forneça uma visão de futuro para aquela pessoa, um ebook, um vídeo, um artigo. Aqui nesse vídeo eu já dei exemplo também de loja de roupa, de imóvel e de infoprodutos, tá? Isso é muito importante e isso vai melhorar em muito as suas campanhas e os seus resultados. O que todo mundo quer na internet é uma coisa muito simples. É você vender mais e investir menos. E com isso você vai conseguir, beleza? Gostou desse vídeo? Então é o seguinte, curte aqui, comenta se você tem alguma dúvida e principalmente se inscreva no canal porque está saindo praticamente um vídeo por dia eu dando algumas dicas de como é que você pode melhorar suas campanhas de publicidade, tanto no Facebook como no Instagram, no YouTube, enfim, na internet como um todo e como é que você pode atrair mais clientes e alavancar de vez os seus resultados, tá? Então assina o canal para você receber esse vídeo, clica no sininho para você continuar recebendo vídeos como esse, tá? Igual eu falei, está saindo vídeo quase todo dia, beleza? Se você também tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo!